Dica importante, quanto maior o tamanho do pé da pimenta, maior tem que ser o vaso. Olha aqui em casa, eu fui escalonando conforme o tamanho do pé de pimenta. Então, por exemplo, esse pezinho que ele não cresce muito, eu posso utilizar um baldinho de 4 litros. Já que o madelo de moça, né, que dá uma carga um pouco maior de frutos, eu utilizo um baldinho de 5 litros. Pra essa pimenta aqui que dá frutos um pouco maiores e um pé um pouco maior, 6 litros. E assim eu vou indo, ó, essa aqui mesmo, ó, dá uma explosão de flor e fruto, né, essa malagueta eu já uso um pouco maior. E assim vai indo, olha aí, ó. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho um pé de jamaicana, que dá essas pimentonas grandonas, uma das pimentas mais ardidas do mundo. Pra esse aqui eu uso no mínimo 8 litros, né, e assim por diante. Dessa maneira você vai conseguir suprir, né, a necessidade de nutriente aí, ó, na raiz da sua planta. Olha essas pimentas de cheiro, que coisa mais linda aqui, ó, produzidas no vaso de 7 litros. Tem essa aqui também, ó, que dá uma pimenta bem grandinha, eu não sei qual é o nome dessa pimenta, tá ficando preta. E aqui eu tô utilizando um vaso de 9 litros pra fazer a produção. E aí, gostou? Segue e curte, compartilha.